Por outro lado você vê o Cabral, né? Acho que exagerei um pouco. O Certo? A frase dele. É, né? A frase do Certo Cabral, dentro de Bangu. Dentro de Bangu, eu não ouvi essa frase. Vazou a frase. É mesmo, né? Acho que exagerei um pouco. Depois que saiu essa coisa dos 200 milhões que ele tem, só lá guardadinho, juntando o outro. É, eu acho que eu exagerei um pouco. Ele disse essa frase. Coitado. Acho que eu exagerei um pouco. Coitado, Sérgio. Eu tenho... Acho que quem cometeu males e erros e mal feitos tem que cumprir tudo, conforme a lei e o aplicativo da justiça, interpretando a lei. E no caso dele é insofismável a realidade. Mas eu, de todos eles, mesmo do pior de todos, o maior salafrário que tenha me dado o pior prejuízo desse pessoal que está preso aí, ou que tenha me feito mais mal, eu sinto só é compaixão. Eu não consigo ter outro sentimento no coração a não ser de um lado querer que a justiça seja feita para que esse não seja um país de cínicos. Se essas medidas exemplares não acontecerem, a gente não educa de cima para baixo a consciência nacional. A gente só desmonta, desconstrói, como nós temos visto, que o banditismo do topo da hierarquia foi dando metástase por gravidade e atingiu todos os tecidos da sociedade, como era óbvio que seria. Tem textos meus de 2006 aqui no portal Caifaga, onde está escrito lá. O que está acontecendo hoje, eu me lembro que foi a carta que eu dei para o Lula no dia que, a segunda vez que eu fui lá, no Planalto, depois que ele era presidente, eu fui lá dizer umas coisas e deixei. Ele queria que eu almoçasse com ele. Ele já contei essa história e eu disse, não, eu não vou ficar para almoçar com o Lula. Não foi para isso que eu vim aqui, não estou com coração para isso, não estou nessa comunhão. Mas essa carta, leia para ele, já que ele não gosta de ler nada. Então, leia. Era justamente isso, entre outras coisas, que eu dizia. O que você está fazendo aqui, não só vai destruir qualquer projeto de solidariedade no país, porque vocês se elegeram com base nisso, ética e solidariedade e tudo mais, não só vai destruir e vai gerar cínicos para todo lado, mas isso vai descer a todos os vasos capilares da sociedade nacional e a gente vai ver em pouco tempo uma corrupção, como nós nunca tínhamos assistido antes. O nome disso é profecia? Não. É lógica óbvia, histórica, constatável, repetível, quase que karmicamente repetível, predita na escritura. Quando o governante é assim, a população se corrompe. Então não tem jeito. Agora, é uma pena que o Sérgio, nesse estado miserável de alma, consiga arrancar apenas isto. Acho que eu exagerei um pouco. Acho que eu exagerei um pouco. Isso era para estar no pó e na cinza, no jejum e na oração. Uma hora dessa, o cara tem que virar manassés na cadeia do inimigo, de joelho, dizendo, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu pequei e tudo indica que eu vá morrer aqui. Se fosse num outro lugar, se fosse nos Estados Unidos, ele não sairia mais da cadeia, provavelmente. Com essa perspectiva, por enquanto, de 44, 45 anos, de dosimetria de pena, você já imaginou? Meu Deus. Por mais que você aplique aí critérios de diminuição, bom comportamento, isso e aquilo, ainda tem outros inquéritos em processo. Aí eles vão acumulando penas. Se ele pegar um ano em cada, acabou para ele já. É muito ruim, meu amigo. É ruim demais. É ruim demais. E esse garoto aí, dando um show de honra. É, esse menino. Feliz, porque vendeu 15 tapioca. Tapioca. 30 reais. Você vê ele fazendo assim. 30 reais. Ganhou um tesouro no dia. Isso é. A alegria do suor do trabalhador. Quem é o rei, Caio? Quem é? Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rico? Quem é o rico? Quem é o próspero? Isso. Quem é o digno? Quem é o bem-aventurado? Nossa. Quem é aquele que tem nome para Deus nessa história? Quem? Quem é aquele que é conhecido pelo pai? Quem? É. Ô, minha gente. Ô, você crê no evangelho. Ô, saiba, o evangelho não vai crer em você. Eu o somentei, eu sou um tesouro. Eu o segredo. Eu o somentei.